Uma campanha interessante, mas que não foi suficiente para o Dinossauro terminar a primeira fase do estadual entre os dois primeiros colocados. Independente disso, o acúmulo de 16 partidas disputadas com 8 vitórias e 8 empates faz do Souza um dos times a serem batidos no Paraibano. Mas os números levam a equipe sertaneja além, sendo destaque também em nível regional. Ao lado do River do Piauí e do Fortaleza do Ceará, o clube paraibano segue invicto em 2014. E para manter esse feito, de preferência com a conquista dos três pontos, o treinador Danilo Augusto não terá problemas de suspensão nem de contusão no grupo, contando com 100% do elenco disponível para encarar o 13. O zagueiro Kelvin, o volante Rafael Paraná e o atacante Jorge estão liberados pelo departamento médico. Enquanto isso, o zagueiro Rogério e o lateral-direito Tiaguinho retornam após suspensão. Ao todo, estão de volta cinco atletas do Dinossauro que não atuaram na última rodada, quando a equipe empatou 100 gols diante do Campinense em Campina Grande.